Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando, vamos hoje uma notícia tecnológica É que uma empresa americana, a SpaceX, pretende levar dois turistas à Lua no ano que vem, em 2018 Dois turistas americanos serão enviados à Lua em uma missão planejada para o final de 2018 Segundo a companhia privada de foguetes, a SpaceX E aí a gente comprova o que Daniel viu lá no capítulo 12, verso 4 Quando ele disse que o conhecimento, a ciência se multiplicaria Isto representa uma oportunidade para humanos retornarem ao espaço profundo pela primeira vez Em 45 anos Quem afirmou isso foi o gerente geral da SpaceX O magnata Elon Musk Ele também é inventor e fundador do PayPal Tesla Morris E do próprio SpaceX ou SolarCity Os turistas espaciais pagaram uma quantia significativa pela viagem Acrescentou Musk E não revelou os nomes deles Apenas diz que os conhece E que não é ninguém de Hollywood Como os astronautas da Apollo Estes indivíduos viajarão para o espaço com esperanças e sonhos da humanidade Impulsionados pelo espírito humano de exploração Disse o Elon Musk O projeto contou com o apoio da agência espacial americana NASA Através de seu programa de tripulação comercial A espaçonave da SpaceX, a Dragon 2 Foi financiada por verbas do governo americano E da agência para estimular a construção de veículos tripulados Para serem lançados no espaço A espaçonave deve fazer uma volta em redor da Lua Mas não deve pousar no satélite Ela passará antes por um voo de teste Não tripulado ao final deste ano, 2017 E por um segundo voo teste Desta vez com tripulação No primeiro semestre de 2018 Segundo o gerente geral da SpaceX Os dois passageiros têm consciência dos riscos da missão Ele disse Eles não são ingênuos Faremos de tudo para minimizar o risco Mas ele não é zero Esperamos conduzir neles testes de condição física e de saúde Assim como iniciar o treinamento ao final deste ano de 2017 O lançamento deste foguete será em Cabo Canaveral na Flórida E o Elon Musk tem outro projeto em mente Desta vez é um projeto chamado Hyperloop É um transporte de alta velocidade terrestre Ainda em 2015 A Hyperloop Transportation Technology Que é uma empresa Anunciou que chegou a um acordo com a OERLICOM Uma empresa especializada em sistemas de vácuo E com a AECOM Companhia de Engenharia de Design Isso eles fizeram este acordo Para trabalhar em parceria Na construção do Hyperloop Engenheiros da Boeing e da SpaceX Também estão envolvidos no projeto Há atualmente aproximadamente 400 profissionais Trabalhando neste Hyperloop E o que vem a ser este Hyperloop realmente O projeto inicial consiste em dois tipos de cápsulas Uma com o diâmetro de 2 metros Que tem capacidade para 28 passageiros E outra transportando 3 veículos Na verdade é o princípio de levitação E os tubos e estanques Permitiriam velocidade superiores a 1000 km por hora Além da vantagem da velocidade E para evitar qualquer inconveniente Que possa ser provocado por condições meteorológicas Este sistema será imune ao vento A chuva, ao nevoeiro, ao gelo, a terremotos O que gera um valor agregado na hora de fazer a viagem Em setembro de 2012 O Elon Musk afirmou que o custo do Hyperloop Entre San Francisco e Los Angeles Estaria cerca de 6 bilhões de dólares E ele diz Precisamos de um meio que nunca descarrilhe Que seja duas vezes mais rápido que um avião Que seja alimentado por energia solar E que parta para seu destino logo que outro chegue De modo que não seja necessário esperar Por uma hora determinada para sair Então esse projeto eles já estão trabalhando nele O Hyperloop Que vai ser super veloz Chegando quase a 1200 km Uma competição promovida pela SpaceX Para produzir cápsulas Foi lançada em 2015 Ela atraiu mais de 700 propostas de diferentes universidades E 20 delas foram selecionadas para os testes E no ritmo atual não será surpresa Se as primeiras aplicações comerciais do Hyperloop Entrarem em operação antes de 2020 Então está aí duas novidades Tudo do mesmo homem O Elon Musk Uma é exatamente que No final de 2018 Dois turistas serão enviados ao espaço Para darem uma volta em torno da lua E o outro é um projeto De um trem Mais do que o trem bala lá do Japão Que vai alcançar uma velocidade aproximada De 1200 km por hora O projeto inicial é para Los Angeles E vamos aguardar Para ver se isso vai sair do papel ou não Mas o principal que precisamos estar aguardando Não é o Hyperloop Não é a viagem do homem à lua Mas o nosso Senhor Jesus Cristo Este sim É que nós devemos estar com os nossos olhares para ele Sabendo que ele virá buscar-los Não sabemos se vamos ver tudo isso acontecer Dessas tecnologias Mas o importante é estarmos firmes Em Jesus Lutando contra os desejos da carne Lutando contra as armadilhas do inimigo Pedindo a misericórdia de Deus Clamando pela sua misericórdia Clamando o sangue de Jesus Porque os dias são muito maus Os dias são muito difíceis Os ataques nas mentes são grandes Mas nós só temos uma saída Clamar ao nosso Senhor Jesus Cristo Clamar pelo seu sangue redentor Para nos imunizar Nos guardar E nos sustentar até aquele grande dia Porque cada um de nós está passando por lutas Tremendas Agora você imagine Se o inimigo tivesse acesso às nossas mentes Todos nós seríamos destruídos Por isso Que Paulo já dizia Aquele que pensa que está em pé Cuide para que não caia Ele dizia também que ele esmurrava a sua carne Porque tem sido grande luta Contra a nossa própria carne Contra os desejos Que o inimigo tenta colocar Que o inimigo tenta colocar nas nossas mentes Mas o sangue de Jesus Derramado lá na cruz do Calvário Foi para nos limpar Nos redimir de todo o pecado Por isso se você pecou Se você está derrapando Se você está escorregando no pecado Clame a Jesus Peça perdão Peça misericórdia Que ele virá em seu socorro Olhemos para o alto Porque o nosso socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não existe outro Que poderá nos socorrer Somente O nosso Senhor E salvador Jesus Cristo de Nazaré Que você possa estar firme na rocha Não importa as lutas que estamos passando O importante É estarmos no caminho estreito Não desista desta caminhada Segure firme Porque o nosso Deus está nos levando E Ele é poderoso Para nos sustentar até aquele grande dia O Senhor já tinha nos alertado Que no mundo teríamos aflições Mas que Ele tinha vencido o mundo E foi por Ele vencer o mundo Que nós somos Mais do que vencedores Nós não somos só vencedores Ele nos tornou mais do que vencedores Em seu nome Não desista da caminhada Eu sei que você deve estar passando por lutas Batalhas terríveis E se você está passando por essas lutas É porque você está no caminho certo Porque quem já está do lado do inimigo Não está passando por lutas Como nós estamos passando Estejamos firmes Uma promessa foi dada O Senhor disse Onde eu estiver Eu quero que os meus estejam comigo também E o Senhor disse Que iria preparar uma morada E viria nos buscar Então aguardamos este momento Fique firme Clame Se você não tem mais forças Clame ao Senhor O Espírito Santo de Deus vai te ajudar Ele nos tem ajudado Que Deus te abençoe poderosamente E fique ligado no programa Jesus está voltando